Amiga, você tem que me ajudar, eu não consigo ser sedutora, sabe? E agora todo mundo deu pra achar também que eu sou imatura. Amiga, respira, engole esse choro. Eu vou te ajudar. Vai! E o que eu tenho que fazer assim? Uma voz rouca? A primeira coisa é mudar esse modelito, né? Ai, amiga, você parece uma bonequinha engraçada, sabe? Você tem que se vestir melhor, ser mais confiante. Amiga, você tem que causar. Sacou? Causar? Não quero causar, mas que roupa eu compro, então? Ei, ei, calminha, eu vou te ajudar a comprar todas as roupinhas, ok? E ó, não adianta só comprar roupa nova, não, tem que ter atitude. Tá bom, entendi, entendi, atitude, né? Eu compro atitude também. Ó, Normadinho, vai treinando aí que eu preciso buscar o meu lindinho na saída da loja, tá? Depois a gente dá um jeito nisso. Ué, mas e eu? Ai, atitude, né? Atitude. A Marina pode fazer isso? Ela pode vender a minha casa? Pode. Ela pode requerer ao juiz a venda da casa, mesmo sendo menor de idade. Pra tanto, basta que comprovem um motivo nobre. Isso é inacreditável. Mas é claro que num caso como esse, o juiz vai nomear um tutor legal pra administrar os bens da menor. E quem é esse tutor? A pessoa que melhor atenda aos interesses da Marina. E como ela e a Juliana têm mostrado uma grande afinidade, é bem provável que a sua irmã seja considerada a pessoa adequada. Não, 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 não. Esse julgamento tá precipitado. Ué, eu vou provar. Eu posso provar que eu sou um tutor muito melhor. Pra qualquer juiz. Tem certeza? Absoluta. A pessoa mais indicada pra cuidar dos bens da minha família sou eu. Palhaçada. Eu tô doido, 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 doido pra ver o Surf Adventure os dois, gente. Olha, isso é essa semana, hein, cara. Se viram o trailer, o filme deve ser furioso. Não, não. Ele deve ser irado, né? Furioso não. Irado pode ser. É, é isso, é isso. Vem cá, Tchofão, desde quando você gosta de filme de surf? Ué, desde quando eu fiz kitesurf nas férias, ué. Ah, desde quando você é o cara, né? Entendi. Agora, melhores surfistas do mundo. As maiores e melhores ondas, lógico que o filme é irado, né? Eu tô dentro. Eu também. Agora, vamos almoçar? Montanhas, ela disse que vai ter novidade no restaurante do Cadillac. Ah, moleque, manda um beito cheio de fogo, vamo embora. Eu também, vamo embora. Desde que eu nasci, tô no conflito. Aflito pra saber por que com tanta gente que eu podia ser assim. Gostou da camisa, Caio? Gostou uma baba, né? Valeu, João. Eu tô precisando ter uma conversa com o Pancê. Tamo nessa? Caio. Entre a luz e o brilho. Mas eu... Filó, filó. Eu convidei todo mundo do colégio. Vem muita gente. Que emoção inscritível. Minha comida vai ser degustada. Que momento único. Eu tô que não me aguento. Atenção. Atenção. Vocês estão prestes a ter uma experiência gastronômica indescritível. E como vocês são os primeiros clientes do restaurante, eu como chefe declaro. Hoje ninguém paga. É tudo por conta do cajaba. Mas não, ela tá brincando. É brincadeira dela. Mas dá-se daí. A sorte foi lançada. Não, por favor. Desce aí. Não, por favor. E a moça da revista? Ela foi lá na loja hoje. A Vic Veronese? Como assim, Luciano? Ela foi na loja e você não me conta nada? É, ela escolheu uma roupa de gerente e ficou feliz da vida. Não é pra menos, né? O que a Vic publica vira gênero de primeira necessidade no dia seguinte. Eu não te disse. Ele é um talento natural. Foi talhado pra isso. São fotos suas, Luciano. Então, Veridiana. Eu ia te contar, Luciano, que eu tirei... Ele é lindíssimo. Ei! Ele é o meu namorado, tá? O que você tá querendo com ele? Você gosta de coisas caras, não é mesmo? Quem não gosta? É por isso que você é a pessoa certa pra um trabalhinho, Caio. Eu preciso da sua ajuda. A Marina e os irmãos remerentinhos dela precisam me escolher como tutor. A Marina te escolheu como tutor? Se liga, João. Ela quer vender a minha casa, Caio. Isso não tá certo. Ela vai acabar com o meu dinheiro. Não é bom pra mim nem pra você. Que é a bora se agregar lá. E como é que eu faço isso? Você nunca deu bola pra Marina? Isso foi um erro de estratégia. Mas eu posso mudar. A imagem pode mudar. E é aí que você entra. Mas, Roda, é o seguinte. Você sabe que tudo tem um preço, né? E esse vai ser caro. Preço não importa, Caio. Eu quero saber se eu posso contar com você. Eu quero saber se eu posso contar com você.